Ontem mesmo eu tinha feito um vídeo perguntando pra vocês se eu devia mudar o nome do canal. Então eu resolvi que eu iria fazer um sorteio entre 4 nomes diferentes. Então agora eu fiz o sorteio, já vi qual vai ser o nome, e agora eu vou mostrar pra vocês como foi o sorteio. Então bora lá! Bem, e agora estou aqui com os nomes que eu falei antes. E aqui tem dois convidados que vão assistir o sorteio, Yoshi e Rodolfo. Ah, finalmente você vai mudar o nome do canal, eu já tava achando ridículo desde 2018 com aquela porcaria. E olha que você mudou, né? Era bem pior, eu garanto pra vocês, pessoal. Eu tive que ficar com esse nome, fazer parte desse nome há muito tempo. Agora finalmente essa desgraça vai mudar. Acabou. Acabou o que eu acho. Rodolfo, a gente pô, ele fica na dele enquanto você reclamou de tudo. Então, aqui estão os nomes. Gabriel pra incrível noob, o original. Gabriel incrível noob. Gabriel pro noob. O canal bom de rede. Então, eu iria esmagar os 4. Não esmagar, é literalmente só dobrar e botar nesse copinho aqui, pra sortear. Vamo lá! Eu vou mostrar, eu dobrando cada um, pra mostrar que não vai ter fraude no sorteio. Opa! Será que vai ter como mostrar? Ih, rapá! Tá dando muito certo não, hein? Tem que mostrar sim, ah! Ah, eu vou dobrar aqui, eu já volto. Vou mostrar que eu dobrei. E aqui está, os 4 nomes dobrados. Agora, irei colocar cada um nesse copinho. Já não lembro qual é qual. E agora, irei chacoalhar. E agora, é hora de tirar o nome sorteado. Ai! Agora, vamos ver qual é esse. Irei desdobrar isso tudo. Ai! Qual é? E o ganhador é... Ai, está tudo embaçado. Gabriel pra o noob. Ah, só tirou incrível do nome? Ah, que coisa! Né, gente? Peraí, era só isso? Era só tirar o incrível do seu nome? Ah! Que palhaçada! Pelo menos ficou mais aceitável do que já era antes. Ah, pois é. Eu sempre achei o incrível um pouquinho de necessário também. Bem, é isso. Agora, a partir de agora, o canal vai se chamar Gabriel pra o noob. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!